Após uma década de turbulência política na Europa, 2019 foi um ano marcado por múltiplas eleições. Da Dinamarca à Roménia, Espanha e Reino Unido, milhões de eleitores ajudaram a redefinir regiões, países e a própria União Europeia. Por isso viemos visitar uma Europa em miniatura, para fazer o ponto da situação. Em maio, mais de 200 milhões de eleitores participaram nas eleições para o Parlamento Europeu. A afluência às urnas ultrapassou os 50%, o que não acontecia há décadas. O resultado foi um parlamento mais fraturado e dividido. O PPE de centro-direita e os socialistas de centro-esquerda perderam a maioria combinada. Quem saiu a ganhar foi a direita populista e os verdes na Europa Ocidental. Um país que tem enfrentado dificuldades é a Espanha. Quatro eleições em quatro anos, duas este ano, as quais produziram resultados idênticos. O primeiro-ministro Pedro Sánchez passou meses a tentar formar uma coligação, sem sucesso. As eleições de novembro não produziram uma maioria e a extrema-direita, representada pelo Vox, saiu reforçada. Tudo isto sob o panfundo da Cataluña. A turbulência política em Espanha está longe de terminar. O reino desunido deveria ter saído da União Europeia este ano, mas também aqui reinou a incerteza sobre o tipo de Brexit ou mesmo sobre a própria saída. Foi isso que custou o cargo a Theresa May, que foi substituída por Boris Johnson. Depois de ter conseguido um novo acordo com a União Europeia, a ausência de maioria parlamentar bloqueou o processo e os britânicos foram chamados às urnas. A vitória dos conservadores, a maior desde 1987, colocou um ponto final na incerteza. Tudo sugere que o país sairá da União Europeia no final de janeiro. Mas no que toca a drama político, a situação em Itália não ficou atrás. Este ano, Salvini foi afastado do governo, mas a sua popularidade permanece alta. O antigo parceiro de coligação, Movimento 5 Estrelas, juntou-se agora ao centro-esquerda. No entanto, a Liga de Matteo Salvini obteve ganhos a nível local e mantém grandes diferenças políticas relativamente ao governo. Tudo isto poderá levar a eleições em 2020. Entretanto, na Alemanha, os verdes e a extrema-direita, representada pela AFD, conquistaram terreno. Isto quer dizer que a coligação de centro-esquerda liderada por Angela Merkel está em perigo. A nova liderança do SPD não parece interessada num acordo com o centro-esquerda de Angela Merkel e, como tal, a mais estável das democracias poderá enfrentar turbulência política no próximo ano. E quanto à França, e ao homem que se vê como o novo líder da Europa, Emmanuel Macron enfrentou este ano os desafios dos coletes amarelos e também das greves. Este mês o país vê-se a braços com greves e não há sinais de compromisso à vista. Apenas de mais gás lacrimogénio nas ruas. Entretanto, o Partido da Lei e Justiça manteve o poder na Polónia. Mas o descontentamento em torno do primeiro-ministro húngaro, Víctor Orbán, aumentou. Víctor Orbán perdeu o controle da capital, Budapeste, assim como de outras cidades. Na Roménia, alegações de corrupção levaram à queda do governo, enquanto a Albânia e a Macedónia do Norte viram interrompido o processo de adesão à União Europeia. O que parece certo é que ninguém pode acusar os políticos de serem aborrecidos, algo que se vai prolongar no próximo ano. Será que a Alemanha vai a votos? Será que a Grã-Bretanha vai mesmo abandonar a União Europeia? E em Malta, tudo permanece em aberto. E daqui da nossa Mini-Europa para a Europa Real, votos de um Feliz Natal e um excelente Ano Novo.